Oi gente! É com muita, muita, muita alegria que estamos iniciando o terceiro episódio da nossa série Meu Diário Capilar. Ana, mas como assim Meu Diário Capilar? Se você até agora tá perdida, não entendeu, eu decidi fazer essa série Meu Diário Capilar em dezembro aqui no canal pra gente descobrir mais sobre os cuidados do nosso cabelo, sobre a diferença entre hidratação, nutrição, reconstrução, pra gente realmente aprofundar nesses assuntos pra ter um cabelo lindo, bem cuidado, em casa, usando muitas receitinhas caseiras. E esse é o nosso terceiro episódio, então roda a vinheta! No episódio anterior a gente falou da etapa de hidratação e nesse terceiro episódio a gente vai falar da etapa de nutrição! E vocês me pediram muito no vídeo anterior pra fazer hidratação caseira com babosa, eu até falei no vídeo que eu quero fazer sim. Aguardem que em breve a gente vai providenciar essas babosas aí e vamos fazer um vídeo só sobre babosa aqui no canal, combinado? E outra coisa sobre o episódio anterior, eu mandei beijo pra 5 seguidoras e falei que nesse vídeo aqui eu ia mandar beijo pra mais 5 seguidoras que estivessem lá deixado no comentário o nosso código, assim. É só uma brincadeirinha, a gente fez um código no meio do vídeo e o código era eu amo babosa. E eu escolhi as 5 meninas pra ganhar um beijo muito especial aqui nesse vídeo, vamos lá. Um beijo pra Angélica Mota, obrigada pelo carinho, que bom que você gostou do vídeo que você nem viu passar. Um beijo pra Ana Júlia Antunes, minha xará. Ana Júlia, você falou que só um milagre pra eu te mandar um beijo. Tá aqui o milagre, tá aqui o seu beijo, obrigada pelo carinho. É difícil gente, eu fui querendo mandar beijo pra todo mundo, mas não dá. Um beijo pra Ana Lúcia, mais uma xará, ela disse que eu sempre falo o que o cabelo dela precisa, que bom né, que eu tô sempre te ajudando aí a cuidar do seu cabelo, fico muito feliz. Um beijo pra Cinti Raquel, que disse que muitas coisas ela não sabia, que legal né, que esses vídeos, que essa série tá te ajudando. E um beijo pra Stephanie, que disse que tava só esperando o vídeo anterior, né, da hidratação pra lavar o cabelo. Então é isso aí gente, essa série é realmente pra isso, pra gente se sentir mais íntimo, pra vocês cuidarem do cabelo de vocês junto comigo. Enfim, essa é a ideia mesmo, eu tô amando o feedback de vocês. Eu tô, gente, de coração muito feliz com os comentários, sabe, muito bom saber que vocês estão gostando. E é tudo com muito carinho, tô fazendo tudo pensando em vocês, então que bom mesmo de coração saber que vocês estão gostando. Muito obrigada, assim, não sei nem como agradecer. Bom, então a nossa etapa de hoje é a nutrição. Tá, agora eu posso confessar pra vocês, né, a nutrição é a etapa que eu mais gosto, gente, assim. Porque a etapa é que o meu cabelo fica mais bonito, mas não quer dizer que é a única etapa que o meu cabelo precisa, entendeu? Meu cabelo precisa de todas as etapas, mas a nutrição, assim, tem aquela paixão a mais, sabe? Acho que muitos de vocês aí vão se identificar. E agora eu vou explicar o que é a nutrição e aí vocês vão entender por quê. A nutrição é a etapa pra repor os lipídios, ou seja, repor a oleosidade do cabelo. Aí você pensa, oleosidade? Eu não quero um cabelo oleoso. Calma, não é isso. É porque é o seguinte, a oleosidade natural do nosso cabelo, né, que sai ali do couro cabeludo, da raiz, ela não chega com tanta facilidade até as pontas, principalmente no nosso caso, né, que somos crespas, cacheadas e onduladas. Pro cabelo liso, ele já tem mais facilidade de chegar até as pontas. Por isso que os cabelos lisos nem sempre tem a pontinha tão ressecada e tal. Entendem? É porque no nosso caso, a oleosidade natural tem mais dificuldade de chegar até a ponta por causa da curvatura. Por isso que essa é uma etapa que eu amo tanto, que é eu vou repor a oleosidade ali nas pontas. E aí o meu cabelo corresponde muito, muito bem a essa etapa. Não quer dizer que quem é lisa não precise também. Mas é que nós, cacheadas, crespas, onduladas, sofremos mais com esse ressecamento, né, na pontinha. E além de combater, né, esse ressecamento, essa falta de oleosidade nas pontas, a nutrição também ajuda como, tipo, uma medida preventiva pra selar as cutículas dos fios e fazer com que os nutrientes fiquem mais tempo neles, né, que o cabelo fique mais hidratado, que os nutrientes fiquem ali. Por isso que tem esse nome, né, nutrição. Porque além de repor a oleosidade que não chega até as pontas, a nutrição vai selar os nutrientes ali no nosso fio. Entendeu? E como que a gente percebe que o cabelo precisa de nutrição? Quando ele tá bem poroso, quando as pontas tão embaraçando demais, quando o cabelo tá sem brilho também, você vê que o cabelo tá muito opaco, a hidratação também dá esse brilho. Mas o óleo também ajuda a dar esse brilho. E agora é aquela parte que a gente descobre quais os componentes que são nutritivos, né. Vamos lá, os componentes nutritivos são óleos vegetais, no geral, gente, não são óleos reparadores. Os óleos reparadores, eles geralmente têm silicone. A silicone, ela não nutre, ela só, tipo, forma uma película brilhosa no seu fio, que muitas vezes impede que os nutrientes penetrem no seu fio. Elas são só como se fosse uma maquiagem mesmo, pra dar um brilho, pra dar um tchan no seu cabelo. Não é que é errado usar um óleo reparador, sabe? Mas é que ele realmente não vai tratar de verdade, né, profundamente o seu fio. Ele só vai deixar ele brilhoso, vai até proteger, né, alguns tem proteção UV. Então, na etapa da nutrição, gente, prestem muita atenção nisso. Vocês vão focar em óleos vegetais. Esses óleos reparadores e tal, são mais só pra deixar o seu cabelo bonito como uma maquiagem, mas não é o que a gente vai usar na etapa pra nutrir, realmente, tratar o fio. Entenderam? Vamos lá pros próximos componentes. Manteigas vegetais, tutano vegetal ou animal, ceramidas, entre outros. Então, esses são os componentes pra nutrição, que sempre que você vê eles ali numa máscara, né, num produto, você vai saber que eles são pra nutrição. Agora a parte que a gente ama, né, receitinhas caseiras. Vou te falar agora quais são os componentes que você tem aí na sua casa, né, ou que você encontra no mercado, numa farmácia, enfim, que são caseiros, super acessíveis pra nutrir o seu fio. Vamos lá. Abacate. Gente, eu acho que não tem vídeo aqui no canal com nutrição de abacate. Se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários que eu posso gravar, hein. Óleo de coco, amo. Leite de coco, creme de leite, manteigas vegetais, né, cacau, carité, azeite de oliva, tem um vídeo aqui no canal fazendo uma equitação com azeite de oliva, corre pra ver o que eu achei, hein. Leite de amêndoas, nozes, e óleos vegetais. Eu falei aqui de novo os óleos vegetais porque eles são também um item caseiro, né. Óleo de coco, eu até mencionei, né, mas sei lá, tem óleo de girassol, óleo de uva, óleo disso, óleo daquilo, óleo... Tem vários óleos vegetais que funcionam pro cabelo, e esses sim são básicos pra nutrição, tá bom? Lembrem do que eu falei, óleos reparadores, agora não. Então, bora começar essa rotina de nutrição power, porque eu quero agora desmaiar essas pontas do meu cabelo, entendeu? Eu quero nutrir muito, muito essas pontas, então vamos lá. O primeiro passo não vai ser agora, O primeiro passo eu já fiz ontem, que foi uma umectação noturna. Não tinha como fazer um vídeo só sobre nutrição, e não fazer uma umectação noturna, que é um dos meus tratamentos preferidos. Tem vídeo aqui no canal falando só sobre isso, mas eu vou explicar aqui um pouquinho. Umectação nada mais é que umidificar totalmente o seu cabelo com óleos. Óleos vegetais, né, lembrando. Claro que já tem muitos lançamentos aí de óleo creme, ampola de umectação, que já é algo mais avançado, né, mas a umectação raiz é só com óleo vegetal. Eu gosto de usar ampolas, óleos cremes próprios pra umectação, o que não faz tanta bagunça, né, é mais fácil de aplicar, e o óleo às vezes derrama um pouco. E aí, a umectação noturna, né, como o próprio nome já disse, é você fazer uma umectação pra ir dormir. E eu amo muito, porque às vezes na rotina corrida, eu não consigo tirar tanto tempo pra cuidar do meu cabelo, mas aí, fazendo uma umectação noturna, eu estou dormindo e cuidando do meu cabelo, no dia seguinte é só lavar, enfim. Mas o que que eu fiz aqui hoje junto com vocês? A umectação noturna que eu fiz foi com azeite de oliva, mas eu comecei usando essa maionese light, ela é liberada, que é um produtinho, né, uma máscara de tratamento que também pode ser usada pra umectação noturna. E por que que eu fiz isso? A questão é que, assim, eu amo azeite de oliva, eu acho o resultado dele muito power no meu cabelo, mas eu não gosto muito do cheiro, sabe? Então eu quis dar uma amenizada ali no cheiro, então eu misturei esse produto. Mas aí fica a seu critério também, se você quiser misturar um produto próprio pra umectação, pode. Eu tô sempre falando próprio pra umectação, porque se não for, pode dar algum problema, né? Às vezes o produto não é próprio pra isso e vai ter um efeito aí contrário, um efeito que você não quer. Então sempre escolha um produto que é próprio pra isso também. E aí eu fui, misturei tudo, misturei o azeite de oliva extra virgem e fiz essa misturinha. Ficou mara, porque não ficou com o cheiro tão forte do azeite. Eu consegui aplicar aí, como vocês estão vendo, mecha por mecha de forma bem tranquila, sem fazer bagunça. Pra umectação, eu nunca desembaraço o meu cabelo. Eu até tentei desembaraçando com as mãos, mas demorou demais. E não tem necessidade, tá bom? Você pode simplesmente enluvar o fio. Ah, e o meu cabelo está sujo, tá bom, gente? A umectação noturna, você faz ela com o cabelo sujo, porque no dia seguinte você vai lavar. Por isso que você banha mesmo o seu cabelo com óleo, sabe? Você não precisa ter dó do cabelo ficar oleoso, do cabelo ficar isso, ficar aquilo, não. É hora de você realmente banhar o seu cabelo, umidificar, nutrir ele com muito óleo, porque no dia seguinte você vai lavar e aí não vai ter perigo de pesar, tá bom? Então apliquei aí em todo o meu cabelo e eu fiz um coque alto. No episódio anterior eu falei sobre coque baixo, né? Que é melhor pra oleosidade da máscara não escorrer pra raiz. Só que pra dormir eu não consigo dormir de coque baixo, porque me incomoda demais. Feito isso, eu coloquei essa touquinha que eu tenho aqui em casa. Ela é da Opsca Show ou da Home. São duas lojinhas aí que vendem coisas pra cacheadas, crespas. Eu não lembro de qual marca que ela é, mas em qualquer um desses sites, em qualquer uma dessas lojinhas, vocês encontram itens pras cacheadas, mas enfim. Aí eu fui e coloquei, né, essa touca, que ela é de algodão por dentro e de cetim por fora. Então ajuda a não sujar o travesseiro, sabe? Porque tem esse algodão por dentro. E aí fui dormir tranquilamente. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui lavar o meu cabelo com shampoo. Usei um shampoo nutritivo também, é muito importante. Se tá na etapa de nutrição, foca naqueles componentes que eu te falei e pega os produtos aí que você tem que são mais nutritivos, né, que são mais da etapa que você tá fazendo. Então eu escolhi um shampoo bem nutritivo, que é da linha Maria Natureza Poder das Castanhas. E agora, bora pro tratamento aí, pra receitinha caseira. Eu comecei, né, pegando o recipiente e nele eu fui colocando a minha máscara de tratamento nutritiva. Eu usei essa da linha Maria Natureza Poder das Castanhas. Gente, ela é muito concentrada. Dá até pra ver o óleo, assim, dela. Realmente ela é muito, muito nutritiva. Então eu fui adicionando algumas colheres dela. E vocês vão ver, gente, que a minha misturinha ficou, tipo, muita coisa. É que eu sempre fico com medo de faltar, porque eu tenho muito cabelo. E eu fui colocando, tipo assim, acho que dá pra umas duas pessoas essa medida aí que eu usei. Mas aí você vê de acordo com o seu cabelo. Depois eu adicionei o leite de coco. Coloquei... Eu não medi por colheres, mas vocês podem ver aí que eu coloquei muito, sim. Depois eu adicionei o creme de leite. E por fim, eu fui adicionando o óleo de coco vegetal. Eu usei esse dator de cacho que eu tenho aqui. E como vocês podem perceber, ele estava meio empedrado. O óleo de coco ele empedra, né? Assim, se o clima não estiver muito quente. Então, uma dica é você levar na água morna, né? E agora vamos aplicar. Vou aplicar junto com vocês, então. Vamos lá. Começo dividindo, mecha por mecha. E vou aplicando aqui no meu cabelo. A máscara que eu usei, ela é turbinada com castanhas, né? Que as castanhas também são super nutritivas e tal, por causa dos óleos. E nela contém carité, amêndoas e macadâmia. Então é bem chique, né? Cheio de castanhas, chique. Agora os benefícios das coisinhas caseiras que a gente usou. Primeiro sobre o leite de coco. O leite de coco, ele possui muitas vitaminas, sais minerais e antioxidantes. Então esse antioxidante aí ajuda na saúde do cabelo, né? E o leite de coco também possui ácido láurico, que ajuda na limpeza, né? Se você quiser aplicar no couro cabeludo, também ajuda na saúde. Seu cabelo pode ter um crescimento mais saudável. Então é um ótimo componente. Tudo que é de coco é mais nutritivo, por causa do óleo de coco. E o creme de leite, gente. Creme de leite é uma coisa assim, que eu sempre falava. Gente, mas creme de leite no cabelo? Como assim? O creme de leite, ele é muito rico em gorduras, né? Então ele é um ótimo aliado pra etapa de nutrição. Ele ajuda muito a recuperar a oleosidade do cabelo. E a consistência do creme de leite é ótima, né? Ajuda a penetrar mais a hidratação, enfim. Gente, sério, coisas caseiras são muito, muito boas pra turbinar o tratamento. Eu nunca gosto de usar puro. Tipo, eu nunca gosto de usar creme de leite, leite de coco puro no cabelo. Tem gente que usa. Uma dica sobre o tratamento, né? A máscara de nutrição. Como a gente já lavou o cabelo com shampoo e agora a gente só vai enxaguar depois de usar o condicionador e já partir pra finalização. Se o seu cabelo for cacho mais aberto, um cabelo que não é tão seco, não faz um tratamento muito turbinado. Tipo, com muito, muito óleo. Com muita coisa assim, porque senão pode pesar no seu fio. Tá bom? Esse aqui que eu tô fazendo tá mais pesado. Eu coloquei bastante quantidade, né? De coisinhas caseiras, de óleo. Então, pro meu cabelo não pesa. E o benefício do óleo de coco, gente. O óleo de coco, pra mim, é um dos componentes que eu mais amo. Que mais dá certo pro meu cabelo. E ele possui uma grande quantidade de ácidos graxos saturados. E ele possui também vitamina E. E assim, tem gente que não dá certo mais pro meu, gente. Sério, eu sou do time que amam o óleo de coco. Me conta se o óleo de coco dá certo pro seu cabelo. Se tem algum outro óleo que você usa, que você gosta mais que o óleo de coco. Enfim. E agora é só repetir o processo em todo o cabelo. E aplicando. Eu tô desembaraçando também. E massageando. E é isso. Essa parte aqui do meu cabelo é a que mais está necessitada. Tem muito tempo que eu não faço uma nutrição power assim. Então, ó. Eu quero nutrir essas pontinhas aqui. Repôr todo o óleo que está faltando. Prontinho. Apliquei aqui em todo o cabelo. Gente, sério. Desmaiou. Total. Geralmente, a máscara de nutrição, ela desmaia bem o fio por ter muito óleo, né? Então, sempre desmaia muito. Agora sim, gente. O negócio do coque baixo vai valer. Porque como a gente não vai estar deitada, a gente vai estar em pé, né? O dia está acontecendo. Se a gente fizer um coque alto, o óleo realmente vai escorrer agora pro couro cabeludo. Então, se o coque baixo não incomoda, a gente vai fazer o coque baixo agora, tá bom? Agora eu vou deixar agir por algum tempo. E volto pra enxaguar, fazer a finalização, tudo juntinho com vocês. Gente, esse diário capilar tá tão vida real, tão diário mesmo, que eu tô indo fazer minha unha, já vesti aqui a roupa, ó. Tô indo fazer a unha e eu vou deixar a máscara agindo enquanto eu vou lá mesmo. É o tempo que eu tenho e é por isso que eu gosto da etapa de nutrição. Porque dá pra você fazer uma nutrição caprichada enquanto você tá fazendo outras coisas. Dá pra você fazer uma que tá só noturna, enfim. Tô, amor. Pronto, gente. Deixei a máscara agindo por muito tempo. Fui fazer as unhas, voltei, resolvi algumas coisas, daí enxaguei, condicionei com o condicionador da mesma linha e agora eu vou finalizar junto com vocês. Mas antes, vamos dar uma olhada pra ver como que ficou o cabelo. Gente, conseguem perceber que meu cabelo parece que ficou até mais escuro? Gente, olha esse brilho! Caraca! Tá parecendo que eu já finalizei o cabelo e tá sem nada. Socorro, gente. Não preciso nem dizer que eu amei, né? Nutrição, gente. Nutrição eu sempre amo. Meu cabelo corresponde muito bem à nutrição. Olha só como tá cachadinho. Vamos lá, agora que começa a finalização. Ah, uma coisa que eu quero conversar com vocês enquanto eu finalizo é o seguinte. Eu vou usar esse creme da Bora Definir, que é um efeito gloss. Ele é bem nutritivo, tem manteiga de abacate e óleo de coco. Os cremes Bora Definir são sempre bem nutritivos. Mas antes, deixa eu passar um olhinho, né? Pra proteger meu cabelo do secador, qualquer calor que eu for usar. Enfim. Mas o que eu queria conversar com vocês é o seguinte. A nutrição é uma etapa que eu amo e o meu cabelo ele suga muito o óleo. Então, se eu uso muito o óleo, se eu faço essa nutrição bem power, ele tipo, fica tranquilo. Ele suga, ele não fica pesado, ele não fica com a raiz oleosa, cebosa, digamos assim. Fica, tipo, muito, muito bom mesmo. Mas aí você tem que ver de acordo com o seu tipo de cabelo. A Jujuba, por exemplo, né? Que é minha amiga e eu sei, assim, mais os cuidados do cabelo dela. E também, né? Porque eu acompanho o canal dela. Mas enfim, qualquer youtuber que tem o cabelo mais ondulado, assim, ou um cacho mais aberto, que vocês forem acompanhar. Vocês vão ver que a rotina de nutrição delas é diferente. Elas não vão usar tanto óleo assim, porque senão o cabelo vai pesar, enfim. Então também, né? Eu tô aqui contando o que que dá certo pro meu cabelo. E dando algumas dicas pra vocês. Mas aí pro seu cabelo você vai adaptar, né? Ah, pra sua finalização, se você quiser, você pode até pegar um óleo, né? Um óleo de coco, aplicar aí. Só que como esse creme que eu tô usando, ele é mais consistente, eu usei um pouquinho de um óleo reparador liberado no início. Eu não vi tanta necessidade. Até mesmo porque eu fiz uma umectação noturna, fiz uma máscara de tratamento power, então eu não vejo tanta necessidade. Mas se a sua rotina tá corrida, você não conseguiu caprichar muito na nutrição, aplica um óleo de coco nas pontas do cabelo pra finalizar, que também ajuda demais. Um comentário muito frequente que eu sempre recebo, assim, de vocês é Ana, a parte de trás do meu cabelo, no meio, é muito seco. Aí agora eu digo pra vocês, o meu também, gente. Eu acho que quase todo cabelo tem essa parte aqui de trás mais seca, né? Porque é uma parte que fica mais exposta ao sol, nem sempre a gente consegue dar tanta atenção pra ela. Então sempre na hora de finalizar, eu tento passar um pouquinho mais de creme. Na hora do tratamento também, né? Massageio mais essa parte. Prontinho, gente. Finalização feita. Apliquei o creme em todas as mechas, em todo o cabelo. E assim, não fiz nada demais, nada de muito mirabolante, nem dedo liso aqui na franja eu fiz. Só apliquei o creme mesmo com muito cuidado, massageando, mecha por mecha e pronto. Agora eu vou ver se eu consigo esperar secar, vou ver se vai dar tempo, porque logo mais eu tenho que sair. Mas eu volto pra mostrar o resultado final e contar o que eu achei, dos tratamentos e tudo mais. Tá bom? Já volto. Antes de mostrar o resultado pra vocês, deixa eu falar uma coisa. O código que vocês têm que comentar aí pra eu mandar beijo no próximo episódio vai ser... É estranho falar assim baixinho. Meu cabelo ama olhos. Eu só vou mandar beijo se tiver isso no comentário, tá bom? Vou escolher cinco meninas novamente pra mandar beijo no próximo episódio. Fiquem ligadas. Tcharam! Voltei. Gente do céu, deixa eu dizer pra vocês. Eu ia secar o meu cabelo com o secador. E ele já secou um pouco naturalmente, mas eu dispensei. Porque eu tô simplesmente apaixonada pelo resultado final. Eu tô com medo do secador ressecar, dar algum frizz. Então eu quero mostrar assim pra vocês. Olhem esse brilho e essa definição. E uma coisa, o cabelo não tá pegajoso, sabe? Tá definido e brilhoso mesmo. Não precisa nem dizer, né? Olhando aí as cenas do antes e depois, já dá pra perceber o quanto foi surreal. Eu comentei que eu amo, né? A etapa de nutrição. É uma das que meu cabelo mais corresponde bem. Valeu muito a pena. Nossa! Amei! Testem tudo. Me contem aqui o que vocês acharam. O que vocês vão achar aí. Como que vai ser o resultado no cabelo de vocês que eu quero saber. E aguardem também o último episódio dessa série que vai tá babado, viu? Só aguardem. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.